E vamos que vamos, galera! Galerinha, chegamos aqui em mais outro boss do jogo Dark Souls 3. Vamos que vamos encarar ele. Vamos encarar o velho Rei Demônio. Vamos ter uma ajuda aí de uma companheira nossa aí que nós achamos aqui no jogo. Que também faz parte aí do clã. Viu um monte, galera? É! Vamos lá! Vamos que vamos, galerinha! Lembrando a chinelada no joinha, hein, galerinha? É de graça, não paga nada dessa chinelada. Se inscrever também, não paga nada. E vamos invocar aqui, ó. Ela aqui, ó. Ô, filha da mãe! Que balestra chata, mano! Vambora! Invocamos a nossa querida companheira, Cúculos do Grande Pântano. E vamos ver o que vai dar aqui, hein. O que vai dar aqui, hein, galera? Nossa, o Rick aqui só fica agarrado no bicho. Esse bicho, ele agarra, velho. Olha lá, galera. Ela também tem um chicote, hein, ué! Tem chicote! Eita! Não existe, hein. Deixa eu sair de perto, que o negócio aqui é chato demais. Tomar um negocinho. Tomar isso aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não vou aguentar. É complicado isso aqui, Lorena. É, bicho. O bicho é de fogo, né? O meu chicote é dando de fogo. Eu tenho que lutar. Mais uma merda. Vamos estar aguentando, hein? Vamos lá, Kulukus. Aguenta. É isso. Ah, filha da mãe, jogou em cima de mim esse negócio. Puta pouco, galera. Nossa, galera. Nossa, aquele bicho. Eita. Pronto, agora é só ficar longe. O Kulukus. O Kulukus vai morrer, menina. Morre não. Aguenta aí. Ae. 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 Nossa família Belmonte resiste, galera. É. Nossa família Belmonte resistiu, galera. É isso aí, galerinha. Mais outro boss detonado. Agora o negócio vai pegar. Ah, que os boss agora são treta. E vambora, galerinha. E eu volto no próximo. Beleza, galerinha. E até o próximo, boys. Fui. Fui.